Fala galera, vamos começando mais um vídeo aqui na Elder Dragon, eu sou o Thor Breves e você está assistindo o vídeo para a gente fazer análise do metagame standard já com banimento do ouro. Agora já tem mais parâmetros, tivemos eventos grandes e temos uma notícia que parece ser boa, mas tem que analisar com cuidado porque não é assim, caraca, está maravilhoso, vamos lá, está bom, está melhor do que estava antes. Mas antes da gente falar do nosso assunto principal, vamos fazer o nosso merchan começando a falar do nosso aniversário aqui da Elder Dragon, a gente completa 5 anos e aí vocês estão vendo na tela o nosso cupom de desconto que você aplica no final da compra ganhando 5% de desconto. E esse desconto ele se acumula com desconto do nosso site quando as compras são feitas via depósito, transferência ou dinheiro no balcão, ou seja, sobe para 10% de desconto, sendo que a gente colocou várias estepas ou cartas que tem muita gente procurando no menor preço da liga. E como é que você faz para comprar essas cartinhas? Você vai fazer a magia? Entra no www.elderdragonbrasil.com.br. Lá você consegue fazer essas comprinhas e você ainda pode ganhar mais desconto ainda. Como é que você vai fazer isso? Você pode virar o nosso padrim, meu amigo, é isso mesmo. Você entra no padrim.com.br barra Elderdragon Brasil e com apenas 5 reais ao mês você ganha mais 3% de desconto que se acumula com os outros descontos do nosso site. Além de nosso kit de grids, mapas e pins de RPG para você mestrar suas aventuras aí online, no Discord ou em qualquer lugar que você queira, Roll20, etc e tal. E ainda pode participar do nosso WhatsApp exclusivo da galera que é padrinho para a gente fazer as nossas discussões, tanto financeiras como de metagame dos eventos construídos. Então já falamos aí do nosso merchan. Vamos falar do nosso assunto principal. Então a gente vai pular de tela porque eu vou mostrar para vocês várias informações. Vamos lá. Então galera, vocês estão vendo aí na tela. Nós tivemos alguns eventos de destaque no Standard com uma quantidade boa de participantes. O DWC6 que contou aí com um Standard teve 75 participantes. Um metagame aí razoavelmente diversificado. É claro que se a gente somar o Zonaff e Ramp com a Adventure vai ser o tipo de deck com mais participação. Só que você não tem como confundir porque as listas são bem diferentes e até a lógica do funcionamento do deck não é igual. Só que o grande vencedor desse evento foi o Hack dos Mid-Range que emplacou primeiro e segundo lugar. Tivemos outras listas interessantes que rolando aí. Gruagro vocês já viram semana passada. Tivemos o Gruadventure também. Uma lista que eu gostaria de destacar desse evento é o Esper Doom que ficou em terceiro lugar. A lista é bem interessante. Olha aí na tela para vocês verem. Tem aquele combo que a gente já está acostumado. Já teve de outros metagames com Doom 4 Toad. Que é um encantamentozinho que você vai trocando permanente com o oponente. Você vai ganhando vantagem, claro. Você vai fazendo mágicas para você trapacear esse efeito da Doom 4 Toad. Principalmente, por exemplo, trazendo ela de volta com Dense of Demence. Ou dando um pulinho nela com Iorion. Tem umas malandragens que você pode fazer aí usando o deck. É basicamente um deck de comum. Você pode ver que não leva nenhuma criatura. Ele vai destruindo, vamos dizer assim, os poderes do oponente. Os recursos do oponente. Fazendo esse lockzinho com Doom 4 Toad. O Dimir Control foi um deck que, embora não tenha ganho grandes eventos. Ganha só alguns eventos do Maul fazendo 5-0. A lista está bem popular. Dessa vez, não é igual aqueles Dimir que estavam cheios de mil. O pessoal estava dizendo que era controle. Não, ele tem mil, mas é um baralho mais focado em counters. Você pode ver counters, draw e remoção. Você pode ver, por exemplo, que tem 4 Neutralizer. Tem Mystical Dispute. Vem Negate no main deck. Então, quer dizer, é um deck cheio de counters. E leva Heartless Act. E é uma carta que a gente tem visto muito agora nas listas. Que é Hagramaulim. Que é daquelas cartas que são metade ou terreno ou spell. Essa carta está jogando muito por conta dessa possibilidade. É um baralho que, vamos dizer assim, ele não tem uma criatura. Mas tem cartas que fazem criaturas. É o caso da Xeok Nightmare Muse e o Shark Typhoon. Ou seja, é a maneira que ele tem para finalizar o jogo. São com essas cartas. E vamos falar de outro evento grande. Que esse teve 149 pessoas. Que foi o Red Bull Untapped. Qualifier, tá gente? E ele contou também com o Hack dos Mid-Rands sendo vencedor. Teve o primeiro lugar e o sexto. Claro que o ONAF Adventures não ia deixar de aparecer. Mas aí você já vê um metagame realmente com varianças. Você tem, além do Jimmy Control, o Jimmy Hoag aparecendo. Aliás, o Jimmy Hoag não fez quase nenhum resultado relevante na semana. Eu acho assim que, eu já tinha comentado outras vezes. Eu acho o Jimmy Hoag um deck bom. Mas eu não considero ele um Typhoon. As pessoas aos poucos vão perceber isso. Acho que esse deck, ele falta um pouquinho para ele ser um Typhoon. Tivemos muitos Monogreen e Agro também. Mas, novamente, embora não tenha sido a maior quantidade. O Hack dos Mid-Rands dominou esses dois eventos. Está mostrando a sua força. Por isso que eu falo que tem um alerta. Vamos ver a lista aí do Hack dos Mid-Rands. Que vocês estão vendo agora na tela. Porque é o deck que tem outro Titan que sobreviveu. Que não foi banido ainda. Que, obviamente, não é tão poderoso quanto o Uru. Mas é um cara que dá vantagem. Porque, por duas manas, ele já entra dando desvantagem. Depois ele volta do cemitério. Enfim, é uma criatura grande. E, ocasionalmente, às vezes, se você tiver um Terra of the Pics na mesa. Ele vai dar seis de dano entrando. Que não é pouca coisa. Uma carta que está aí jogado bem. Eu vi em algumas listas. E está nesse Hack dos Mid-Rands. Por exemplo, que foi vencedor no Red Bull. É o Magmatic Channeler. Esse deck, assim, ele não faz aqueles drop 1. Ele não tem drop 1 nenhum. Mas é um baralho que vai fazendo criaturas que vão dando vantagem no jogo. É o caso dessa própria Magmatic. Assim como outras cartas. Tipo, Bunny Crushed Giant. Que já está sendo usado em 300 listas. Porque dá o burnzinho. E depois é um bicho 4-3. Cheio de... Só tem Upside. É uma carta poderosa. Esse deck acaba usando o Rankle. Também igual o Jimmy Hogue. Mas é que eu falo. É um baralho que ele vai ganhando no atrito. Ou seja, ele às vezes perde permanente. Mas faz o oponente perder e perder mais. Entendeu? E o deck vai se repondo. O que eu achei engraçado desse Red Bull. Untapage. No caso do Qualifier. Foi também a aparição desse deck que vocês estão vendo na tela. Que é o Mono White. O Mono White é agro, rapá. Apareceu aí. Olha que legal, né? E ele leva, claro, cartas da coleção nova. Dizendo que é a Rising. Tipo aquele Legion Angel. Que a gente estava na dúvida se ele ia jogar ou não. Mas ele tinha essa coisa legal de poder trazer ele próprio do sideboard. E o cara está usando dois main e dois no side. Porque ele pode fazer isso. Agora, a carta que eu gostaria de dar mais destaque aqui. Que é uma carta que eu tenho visto muita gente procurando. Porque joga não só T2, mas outros formatos também. É a Skyclave Apparition. O interessante dela é que ela consegue matar, inclusive, cartas como o Anaf. Porque ela pega, justamente, custo convertido 4, né? E é interessante ver que ela pega não só criaturas, como qualquer permanente que não seja token ou terreno. Então, olha só que maravilhosa essa carta aí que está aparecendo. Talvez, assim... Claro que o branco tem que sofre um pouquinho mais para montar deck. Mas tendo o branco aí, tendo um deckzinho maneiro no metagame. Pode ser que a gente tenha esperanças, né? Essa Luminar que é aspirante está na lista também. É a carta que a gente tem visto muito. Tinha visto naqueles testes do Cleggis. É a carta que vem cada vez mais a gente gostando dela. Tenho gostado cada vez mais dela também. Mas vamos ver se esse Monoite aí é realmente uma carta que... Aliás, um deck, né? Que vai se destacar. E não um mimizinho que apareceu lá no torneio do Red Bull, né? Fora isso, você pode ver que esse deck leva também quatro daqueles terrenos que viram Spell. Emerescal, que a gente falou, que é a carta que tem aparecido bastante. Esses terrenos míticos que você tem a opção de baixar em pé vão sempre jogar bem. Que eles são muito bacanas também. Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Não deixem de se inscrever no canal. Clica no sininho pra vocês saberem dos próximos acontecimentos do canal. A gente vai estar sempre produzindo material novo, relevante pra vocês, né? E não deixem também de dar o joinha, porque o joinha ajuda a divulgar nosso material. E toda semana a gente vai estar trazendo aí esse conteúdo mais objetivo. Sempre tratando aí dos metagames. E eu vou, em breve, já começar a falar um pouco de Commander Legends. Eu tô bem ansioso pra falar dessa coleção. Fiquei meio triste que ela teve um atraso. Aliás, uma boa notícia. Tenho que falar rápido. Parece que a Wizard vai reprintar com outras artes essas cartas lá do Secret Lair do Walking Dead. Espero que com o mesmo nome. Porque aí pra garantir que essas cartas não vão ficar super impossíveis de serem arrumadas. Isso foi uma boa notícia. E, claro, eu tô falando de Commander Legends porque eu gosto muito de Commander. Então vai ter uma oportunidade de a gente analisar o que vier. Vamos dizer assim, sob a luz dos comandeiros. Então é isso, galera. Obrigado aí pela audiência e até a próxima.